No meu ponto de vista, o hábito não foi bem hoje, não costumo falar de hábito, tá? Mas hoje, no meu ponto de vista, não foi bem, mas o time foi ousado pra caramba e essa ousadura do nosso time fez com que a gente ganhasse o jogo. Glória a Deus por isso e parabéns ao grupo. Você tem que ter sangue frio também em determinados momentos de dividida com eles. Tem, sobretudo, o cara que fez o gol deles me chamou de macaco, durante muito tempo ele ficou me chamando de macaco. Macaco pra lá, macaco pra cá. Eu creio que, eu acho que se a televisão aí, as câmeras pegarem bem, eu acho que dá pra pegar esse cara chamando a gente de macaco aí. Sou preto mesmo, eu acho que ele deve ter algum problema, a mulher dele já deve ter traído ele com algum negão, alguma coisa assim. Mas, enfim, o importante é que nós ganhamos o jogo e glória a Deus por isso. Você vai denunciar? Denuncia nada, faz parte do futebol isso aí. Eu acho que isso aí entra... Façado, desculpa. Isso aí excede ao futebol. De repente, se fosse o Felipe de algum tempo atrás, eu já virava ali um socão, alguma coisa. Mas, graças a Deus, Deus tem me regenerado. Eu tenho aprendido muito, tenho controlado mais o meu ânimo e isso aí, glória a Deus por isso, eu pude demonstrar hoje. Não, eu tô feliz pela renovação. Meu contrato vai até 2019 agora, mas vou trabalhar forte esse ano pra, se Deus quiser, esse ano ainda mesmo eu ir embora. Esse é o Concentrão. Concentrão? O que é esse jogador? Sim, jogador, sim. Concentrão? Concentrão. Coentrão. Coentrão, aí está. Exatamente, Coentrão, Coentrão. Muito bem. Coentrão é um jogador muito bom. Eu tenho demonstrado nos últimos anos que ele fica aqui, que era um jogador e estamos contentes com ele aqui. E está concentrão? Estou concentrado, sim. Estilo aí, conta aí com a inspiração aí, cara. Eu me vestisse desse jeito aí, a coisa estava melhor pra mim. É diferente, né, cara? Mas o estilo aqui, eu não sei de onde vem. Então eu... Michael Jackson? Um chapeuzinho. Não, mas aí eu ia ter que estar branco, né? Pra ficar assim, mas... Mas cada um usa o estilo que gosta, eu sou diferente mesmo. Eu vou ajudar meus companheiros, ver essa torcida maravilhosa. E é... Vou dar meu sangue sempre que eu estiver aqui, eu vou dar a minha vida aqui dentro de campo. Que eu gosto, que eu gosto... Dar a vida pra tudo isso aqui, velho. Isso daqui é minha vida mesmo. E quem é que você se inspira como zagueiro? Como zagueiro? O Boateng, o Mina. Pô, esses caras é... Pica, viado. Não tem o que falar, eles são demais mesmo. Esperava voltar, como você disse, com uma boa atuação. Né, e... Talvez seja o resultado do final de semana. Né, os jogadores... A gente perdeu pro Corinthians, acabou sendo eliminado da Copa... Do Campeonato Paulista. Eu fico com vergonha por vestir a camisa do Palmeiras, ter sofrido como a gente sofreu hoje. Por exemplo, se quisesse, colocaria um placar até mais amplo do que seis. Agora vamos lá, pô, também tiraram o Deola, colocaram o Marcos. Eu acho que comigo, com o Deola no gol, talvez com nós dois a gente teria tomado de três hoje. Tá certo que os caras estavam desanimados, mas podiam me falar na concentração. Eu não tinha entrado num jogo desse, né? Agora, paciência. Eu vou ficar escutando o desaforo da semana, hein? Você acha reversível esse placar? Ah, não. Agora vai querer correr lá pra mostrar pra torcida, que é time de guerreiro, que é time de sacanho. Eu acho que nada mais. Que obrigação, claro. Vai ter que correr lá, mas acho que reverter um placar como esse, a gente não fez nenhum 6x0 no ano, não vai fazer agora. Tem uma sonora, um jogador sincerão do River do Piauí, que foi goleado pelo Flamengo. Vamos ouvir. Romarinho. 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 A gente cansou muito rápido no segundo tempo. Desagastou muito rápido. Não sei, o professor mexeu errado aí. E nosso time não... caiu no jogo deles aí, cansou muito rápido. O professor mexeu errado. Tá com moral, professor? Nenhuma. Não, Romarinho vai ficar sem moral também, né? Romarinho vai esquentar um banco na próxima rodada. Qual é o maior alívio? Não ter perdido o jogo ou não ter perdido a invencibilidade? Uma coisa puxa a outra, evidentemente. Alívio? Vocês sempre maldosem nas perguntas. Não, eu não tô sendo maldoso com você. Eu vou te pedir... Eu não tô sendo... Eu não tô sendo... Não, não. Não, não. Educadamente. Sim, sim. Por que é que você acha que eu tô sendo maldoso com você? Então a gente tem que falar sério. Sim. Eu acho que o tempo inteiro disseram que era o Flamengo B. Gente, não vamos menosprezar quem tá do outro lado. Mas quem disse? Não, a televisão incita e vem dizendo isso. Então, não vamos menosprezar quem tá do outro lado. Porque independente de quem joga, é o Flamengo e o Vasco que jogaram. Foi um grande jogo. Onde se resolve em detalhes. Teve o pênalti no Max antes, todos nós sabemos. Teve o pênalti no Marrone. E, cara, eles tiveram duas oportunidades pra matar. Tavam a zero. Acho que com o Clebi e com o Rodinei não fizeram. E clássico se decide em detalhe. Então, mantemos a invencibilidade. Invencibilidade, mais uma vez, um cara de nós. Continuamos brigando aí pela Taça Rio. E vamos seguir firme. Desculpa se eu me fiz... Não tem problema. Fiz uma pergunta que você interpretou de forma errada. É porque o tempo inteiro vem dizendo aí, a Flamengo B, Flamengo... Não existe Flamengo B. Quando joga Flamengo e Vasco, a Flamengo e Vasco. A gente não jogou junto, mas ele sabe da minha conduta. Jamais queria ter agredido dessa forma. Foi uma reação ali que a gente dividiu a bola. E eu acabei no impulso, chutando e acertou numa região que não é tão agradável. Aceita a desculpa, Valdívia? Não, com certeza, né? Eu não uso muito, né? Mas aí não tem muita... Valdívia, é difícil falar sério com ele, gente. Não tem muita importância, não. Doeu muito, Valdívia? Doeu um pouquinho. E feitiou o pé. Falei, graças a Deus, né? Meu amigo. Mas é uma grande pessoa, né? Tenho carinho por ele também. Assisto muito ele. Então, a desculpa tá... Não precisa nem pedir desculpa. É parceria no jogo ali. E fora a resenha. E fora a resenha.